Agora uma pista de terra, pista de terra O Koste não venceu Veja só, Koste vence mais uma, ele ainda tá na chance Ainda tá com chance, Koste não foi bem nessa pista Errou algumas vezes Vai atualizar os pontos Aí, Koste finalista, Carlos 493, quase finaliza também Devique com 459, Asson 444, Elton 377 Depois Clayton, Janzin e Jean Kepler Estamos em oitava com 3297 Koste, uma pista, BR, infinito Koste, uma arae, disputa pela vitória, Koste finalista Será que o Koste leva ou não? O Koste finalista O Koste finalista Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.